É muito importante o uso do detergente dentro desse processo, porque é durante a limpeza que a maior parte da contaminação é removida. Olá, no Minuto Agro de hoje a médica veterinária Débora Bernardes nos fala sobre por que a limpeza é mais importante do que a desinfecção de galpões. Por que a gente fala que a limpeza é mais importante dentro do processo de higienização das instalações de granja, é mais importante do que a própria desinfecção? Isso tem um motivo específico, que é o fato do detergente ser o principal produto que vai agir dentro do processo para a redução da contaminação para a maior redução da contaminação por centímetro quadrado. Então o desinfetante entra depois no processo como se fosse um pente fino para realmente agir sobre o micro-organismo que já foi exposto ao ambiente que já realmente está sensível à ação do desinfetante. Só que quem torna esse micro-organismo sensível à ação do desinfetante é o detergente que quebra toda a camada de gordura, proteína e tudo que tem de matéria orgânica, expõe, né? Então ele faz a remoção desse biofilme, expõe esses micro-organismos e realmente reduz a contaminação por centímetro quadrado ao ponto de que o desinfetante consiga ter a sua ação. Então para a gente entender isso de uma forma mais completa, a gente precisa compreender dois pontos. O primeiro deles é entender como que é esse processo de redução da contaminação dentro do próprio processo de higienização. E o outro é a gente conseguir entender como que o detergente realmente atua, como que ele faz a sua função. Então, primeiramente, vamos falar sobre esse outro ponto que eu comentei do detergente. Um detergente, por princípio, ele faz a emulsificação das gorduras, ou seja, ele quebra todas as moléculas de gordura e principalmente um detergente alcalino, que é o que mais a gente indica para uso na lavação de granja, ele faz essa quebra de todas as moléculas de matéria orgânica que existem ali na instalação. Então toda a proteína, gordura, carboidratos, todos os resíduos de dejetos, de alimentos que estão ali, são quebrados em moléculas bem menores, em partículas menores, para que assim eles se tornem solúveis em água e possam ser eliminados com o enxágue durante a lavação. Então esse processo de atuação do detergente é fundamental para a gente tirar o grosso, ou seja, tirar a maior parte da contaminação da matéria orgânica, desse biofilme que se forma na instalação, para que logo depois a gente possa então realmente utilizar um desinfetante na dose certa e que vai realmente fazer o seu papel de atuar eliminando, matando mesmo os micro-organismos que agora estão expostos ao ambiente. Então esse era o primeiro ponto. A função do detergente é essa. E por que a gente fala que ela é mais importante do que o desinfetante? Porque se a gente não conseguir fazer esse processo inicial, o desinfetante aplicado sobre a matéria orgânica, sobre as camadas de gordura, de proteína que estão ali, ele não vai conseguir penetrar realmente nos micro-organismos, entrar em contato com os micro-organismos e ter a sua função. Então quando a gente pensa no processo todo, que foi o que eu comentei, que era o primeiro ponto lá, quando a gente pensa no processo todo, assim que eu desalojei os animais, eu tenho um nível de contaminação em torno de 50 milhões de micro-organismos por centímetro quadrado. Quando eu só faço o enxágue com água, essa contaminação cai para 20 milhões. Então ela cai, mas cai muito pouco. Aí somente após eu aplicar um produto de emulsificação, que é o caso de um detergente de alta aderência, que realmente vai ter um tempo de contato e vai conseguir fazer toda essa quebra, aí sim eu consigo sair de 20 milhões de micro-organismos por centímetro quadrado para 100 mil micro-organismos por centímetro quadrado. Então a maior redução que existe acontece, a maior redução de contaminação acontece nessa fase de limpeza, de uso de um detergente. E aí, depois dessa aplicação desse detergente, a gente vem e usa o desinfetante como processo final dessa fase de higienização. Então, quando a gente aplica o desinfetante, essa quantidade de micro-organismos por centímetro quadrado vai cair de 100 mil para menos de 500 por centímetro quadrado, menos de 500 unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. Então vejam aí que é muito importante o uso do detergente dentro desse processo, porque é durante a limpeza que a maior parte da contaminação é removida. Então esse processo é fundamental para que a gente consiga reduzir a pressão de infecção do ambiente, desafiar menos esses animais e conseguir ter melhores resultados produtivos. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações? Continue nos seguindo através de nossas redes sociais. Até a próxima!